Fala galera, tudo beleza? Então é isso aqui, mais vídeo pra vocês, Copa de Verso, tô aqui novamente no Anime Punch Simulator Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer algo que, sinceramente, faz muito tempo que eu não faço aqui em vídeo no caso Que é, literalmente, só upar normalmente, né? Tipo, ok, não vai ser só upar normalmente Eu vou tentar pegar as coisas normalmente assim como eu tento, mas tipo, eu tô com vontade de fazer isso que simplesmente deu vontade Não sei porque deu vontade de upar aqui no caso e ver se eu consigo ficar mais forte no caso Porque, bom, como todo mundo sabe, eu tô muito atrasado aqui no caso, né? Tipo, eu nem tenho personagem aqui do mapa anterior, eu só peguei um Kaido e foi isso que deu pra pegar E, basicamente, no vídeo de hoje eu vou tentar pegar as coisas aqui no caso Primeiramente, eu vou ficar com o time full mítico do Draken mesmo, tipo, porque o Draken pode não aparecer Mas ele é muito bom, afinal, como vocês puderam ver aqui no caso, o Draken já tem 5.7 milhões E, com certeza, é muito bom ter ele no caso Então, bora lá, vamos começar aqui Bom, uma coisinha aqui básica, eu já registrei tudo mais aqui e já registrei aqui novamente pra ter as coisas de volta, né? Então, basicamente, sim, eu já estou com a Luck aqui, no caso, colocada no máximo, tecnicamente Não tá no máximo, exatamente, porque eu não tenho aquele ovo lá que dá Luck, mas de boas Bora lá, então, bora colocar os coisas de damage aqui Eu vou tentar pegar as coisas a mais no vídeo de hoje, além disso, né? Tipo, por exemplo, eu vou tentar pegar aquela fruta ali No caso, não sei se eu vou conseguir, sinceramente, eu não tenho tanto tempo assim Mas, bora lá, beleza Deixa eu já colocar tudo de damage aqui, porque isso aqui vai ser muito necessário mesmo, beleza? Grimora é o terror, segundo é o do amor E aqui o terceiro é o do terror também Preciso pegar o terceiro do terror, né? Tipo, sinceramente, mas de boas, acontece Tá, super damage Eu nem preciso de tanto dano assim, no caso, né? Tipo, eu só vou precisar de um pouquinho do dano, mas... Isso mesmo, pra poder derrotar os enemies lá daquele mapa e farmar Mas, não é isso, né? Tipo, eu vou colocar o full damage mesmo Só pra fazer mais rapidamente mesmo Acho que eu vou, talvez, colocar em vez de full damage Vou colocar, tipo, pra bater mais rápido Acho que ajudaria mais pra poder derrotar mais rápido os NPCs A velocidade da luz Então, acho que, talvez, nesse momento aqui, seria melhor Tipo, eu posso tentar ainda pegar a fruta aqui da hana Sinceramente, eu acho que depois, daqui a pouco eu tento Mas, bora lá então, né? Primeiramente, a primeira coisa que eu vou farmar agora É, literalmente, aqueles rubis Assim, rubis Tipo, é meio estranho ter que farmar rubi É meio estranho ter que farmar rubi Mas, só bora lá então, né? Tipo, como podem ver aqui A quantidade de dano que eu tô dando é bem ridícula Que isso? Ah, tá, eu esqueci de colocar item Pera aí Deixa eu colocar o item da loja de testes Tá faltando muito dano aqui no caso Tipo, agora com este item aqui Vai dar pra dar mais dano no caso Deixa eu ver aqui Quanto de dano será que tá dando agora? Será que já mata hitkill? Não precisa? Ok, já mata hitkill É, se bem que Tá faltando alguma coisa ainda, né? Tipo, como podem ver Mesmo meu dano tá 3 vezes maior do que antes O dano ainda tá faltando alguma coisa Pra poder derrotar mais rápido os NPCs Realmente, a passiva faz muita falta, né? Deixa eu colocar a passiva certa, então Vai ter que ser a passiva certa Porque sem a passiva certa Eu demoro demais pra matar Então não compensa tanto assim no caso Deixa eu colocar aqui o super damage Acho que é só isso mesmo, né? Aqui também eu esqueci do mercenário Ok, deixa eu ver O que mais? Acho que é só isso Agora sim, provavelmente Eu tinha esquecido do mercenário Por isso que tava dando tão pouco dano assim no caso Ok, tranquilo, tranquilo Agora sim eu tô com o dano aqui Máximo possível pra mim, né? Tipo, marca do amor Tá errado também, é do vento Beleza Ligeiro não troca Golpe sério Ok, agora sim tá certo Beleza, agora sim Mas já que agora eu troquei tanta coisa Então eu posso voltar pra passiva da velocidade da luz, né? Não vai fazer diferença nenhuma Eu ter ela ou não Então beleza, bora lá Então agora sim, bora começar aqui Formar a rubi aqui E eu volto já com a 6 rapidão Tipo, vou formar uma quantidade legalzinha de rubis aqui Não tanto, né? Tipo, só uma quantidade boa Tipo, infelizmente poções e coisas assim não funcionam nesse coisa aqui Então, basicamente, tipo Vou ter que formar aqui o máximo possível Com o que eu tenho aqui no caso, né? Não vai ter como fazer boosts assim e tudo mais Então bora lá Volto aqui já com a 6 Quando eu tiver uma quantidade boa aqui de rubis Então só, bora Ok, vamos lá Tô de volta aqui Simplesmente depois de um pequeno tempo apenas De verdade mesmo Foi bem rápido mesmo Só fiz as coisas aqui Fiz a trial magic que começou ali E é isso, basicamente Então bora lá Agora eu já tô com 350k aqui Então já bora começar a girar Bom, basicamente o motivo de eu querer fazer o time de mítico É porque eu descobri que simplesmente não pega o secreto mais Sério Eu não consigo pegar secreto Acabou a sorte Então vamos fazer de mítico mesmo É o que tem pra hoje E é isso, só bora Porque eu fiquei um tempinho aqui girando já Depois daquele vídeo lá no caso E simplesmente não Eu não peguei um único secreto mesmo Depois de pegar vários e vários mítico pire Então é isso, né? Basicamente Então vamos lá Vamos fazer o personagem mítico mesmo E é isso Como vocês podem ver aqui Pegar mítico pra mim tá bem tranquilo Então, tipo É isso, basicamente Então volto já com a 6 Vou fazer aquele famoso corte E quando eu estiver aqui Eu volto já com vários e vários e vários míticos pra vocês Pra já fazer a versão Shine deles aqui logo de uma vez Então só bora Ok Tô aqui de volta Literalmente 1 minuto antes de começar a trial hard E simplesmente eu já peguei bastante coisa, né? Como vocês podem ver E apareceu lá um boss no último mapa, né? Na real no penúltimo mapa Deixa eu ver Eu nunca vi esse boss aqui Eu acabei não olhando aqui no caso Nunca vi ele spawnando Ok É o personagem do Enel De primeira? De primeira? Sério? Ok, né? De primeira Beleza Deixa eu ver aqui o artefato dele Por favor Seja um artefato que não seja de energia Ok 42X gemas Melhor artefato de gemas que eu tenho atualmente GG Perfeito aqui no caso, né? Tipo Muito bom Com certeza um artefato de gemas aqui Pra já usar A questão é Pra que, né? Pra que? Bem isso Na real vai ser útil sim Eu ainda não tenho a última aura, né? Eu ainda não tenho a última aura Beleza Faz sentido Então bora lá Vamos pra Fazer a trial hard no caso E uma coisa boa da trial agora É que eu não preciso mais ficar andando na trial, né? Tipo Depois de upar tanto coisa aqui Do ataque Eu consigo já ficar parado até na trial Deixa eu mostrar pra vocês Quando de ataque já tá aqui Já tá no máximo Como vocês podem ver Literalmente já peguei no vídeo passado isso E eu vou tentar colocar a full Aqui no caso Damage, eu acho É full damage Vai de full damage Mais de boas Pra poder passar o máximo possível, né? Eu poderia deixar aquele lá mesmo Pra ficar atacando mais rápido Mas vamos full damage aqui Pra ver até onde que eu consigo ir E o lugar onde eu preciso ficar É literalmente aqui Pra poder atacar todos os NPCs, né? No caso Um nível anterior ao que eu tô Já pode atacar todos os NPCs Nesse mapa aqui Mas no nível que eu tô Tipo Aqui agora No máximo Do máximo Não preciso me preocupar tão exatamente No lugar exato Onde que é, né? Por exemplo É aqui Onde eu precisaria ficar Geralmente Quando eu tô No caso No... Coisa lá E Pelo que parece Foi bufada a trial hard Pois é Foi bufada a trial hard Como vocês podem ver, né? Tô ganhando 34 Desses aqui Eu nem tinha visto Esse buff aqui da trial hard Beleza Foi um buff bem bacana, né? Se parar pra pensar Que antes eu ganhava 10 E Tipo Dois aqui Desse outro Muito bom Com certeza Esse buff aqui da trial hard Então bora lá Vamos fazer aqui E eu volto já com vocês rapidão, né? Tipo Literalmente Só ficar esperando agora Acabar aqui no caso E eu esqueci Normalmente uma coisa De colocar isso aqui Tipo O tempo todo Eu tava com menos damage Do que É o meu damage real Então só bora lá Volto já com vocês Fazer isso aqui E vamos ver se eu ganho Alguma coisa de baú Se aparecer baú, né? Duvido de verdade Mas só bora Uma pausa rápida aqui Pra falar sobre o novo patrocinador Aqui do canal Como vocês podem ver aqui É literalmente a Robux Paradise E os preços são muito bacanas mesmo Vale de verdade Bastante a pena Comprar aqui No caso Deixa eu falar sobre os preços Aqui pra vocês Primeiramente aqui Em Robux Sem Robux É R$3,50 Mil Robux É Literalmente R$35 E aqui Dez mil Robux É R$350 Eu não entendi o motivo De ter até mil Mas tem até mil aqui Então dá pra comprar Qualquer valor, tá? Só pra avisar Isso aqui é só Uma representação aqui No caso Pra mostrar Que a cada 100 Robux É R$3,50 Aqui no caso E sim Isso aqui já é Cobrindo os 30% Aqui do Roblox E bora mostrar aqui Sobre as Game Pass Que isso aqui A loja brilha completamente Com certeza Que o preço de Game Pass É muito barato mesmo Então já bora mostrar aqui Sobre isso Aqui Primeiramente A Ultra Lucky Sério R$35 E uma Ultra Lucky É muito barato Isso em mente Todos os Game Pass Tem um preço bem bacaninha mesmo Olha isso Tipo Super Lucky R$15 Aqui More Open R$15 Fast Click R$15 Também O Big Vault Que muita gente Quer ele Tipo É muito útil Aqui Todo vídeo Eu mostro Que é útil demais Simplesmente R$5 Apenas E você pode ter O Big Vault E além disso Tem aqui também O 2x Drops Que veio nessa nova Update aqui No caso E é R$9 Aqui Apenas no caso Tem de outros jogos Também Qualquer jogo Que você quiser Pode tentar comprar aqui Só pedir aqui E eles vão ter Com certeza E eles entregam Via gift Como vocês podem ver Literalmente aqui Todos os jogos Do Roblox Pode comprar Aqui No caso Mas tem outras coisas Além disso também Sim Outras coisas Tem um sistema aqui Que literalmente Você pode receber Descontos Por ser Boost aqui No server Literalmente Se você quiser aqui Boostar o servidor deles Você recebe 5% de desconto Na sua compra Em qualquer compra Você recebe 5% de desconto Sorteios E eventos privados Então tipo Você vai ter sorteio De Robux Coisa assim De graça Assim Pra você Se você estiver Boostando no servidor No caso Que é literalmente Isso aqui Como vocês podem ver E aqui tem 3x A chance de ganhar Sorteios também Então tipo Todas as sorteias Que tiver Você vai ter Três vezes mais chances De ganhar Por ser um boost No servidor Todo seu atendimento E o suporte Vai ser melhorado E também O agendamento De tickets Vai ser priorizado Quando você for Comprar Alguma coisa Isso vale bastante A pena mesmo Então Se você Puder E quiser E for comprar Tipo Vale bastante A pena Você se ser Boost aqui No server Pra poder Literalmente Comprar Alguma coisa E uma coisinha Aqui rapidão Os sorteios Que tem É simente aqui Como vocês podem ver Tem a aba de sorteios E estão sorteando Nesse exato momento 10k de Robux Que vai terminar Dia 14 Do 4 Mas aqui Como vocês podem ver Sorteando 10k de Robux Você só precisa Convidar 5 amigos Aqui pra loja Pra poder Tá participando Aqui No caso E é literalmente Isso Você pode Entrar aqui Você vai receber Os 10k de Robux Se você tiver ganhado Aqui no caso Sorteio E é isso Vai ter outros sorteios Com certeza Eles estão colocando Mais sorteios Eu já vi Outras vezes Aqui colocando sorteios E cada vez E cada vez que você Comprar alguma coisa Você vai aumentando De cargo Por exemplo Aqui Quando você chegar Em mil reais Na sua compra Você vai receber O título De cliente Paradise Que é aqui O nome da loja E vai ter 3x A sua chance De ganhar O sorteio Eu não tenho Sorteio ainda Se isso é Cumulativo Com o boost Dos boosters Mas talvez seja Então imagina Você tem 3x Aqui do cliente Paradise Depois de comprar Várias coisas Aqui no caso E também Vai ter os 3x Do boost Vai ser Simmente divino Para você ganhar Robux Aqui no caso De sorteios Então vale com certeza Bastante a pena Então já entra aí Link no comentário Fixado E também na descrição E aproveita Para comprar Aqui na loja Que com certeza É uma das melhores Lojas que existem Aqui no Roblox Então é isso Fica aí com o vídeo E se divirta aí Ok Vamos lá Estou de volta aqui Simmente Como vocês podem ver Já cheguei até Wave 30 Aqui da hard Simmente Solei Wave 30 Aqui E é isso Tranquilo Já vamos sair Aqui logo de uma vez E já bora Pegar a conquista Aqui da wave 30 Beleza Mais um open Isso aqui vai ser bom Para poder literalmente Abrir o personagem É interessante Deixa eu ver uma coisa Se eu não me engano Tinha a hora Para comprar aqui E eu estou com 16 dvg Então tipo Dá para comprar uma Pelo menos aqui no caso Energy winged Beleza E a próxima É 250 Dvg Nossa Muita coisa Na moral Dá para não ter pegado mais Tipo Eu só esqueci mesmo De colocar o item De gemas Aqui no caso Quando eu fui derrotar Aquele npc lá Que eu acabei de derrotar Era do boss Mas beleza Acontece Fazer o que né Então bora lá Bora ver aqui O que eu posso fazer Agora além disso Porque é só voltar A girar mesmo Só voltar a girar Realmente Tipo Ok Eu posso colocar Os personagens Que eu já girei Na versão shine Eu acho que seria uma boa Bora colocar os personagens Na versão shine Aqui do drake Então Tipo Já peguei bastante drake Então Com certeza Dá para colocar Vários aqui Na versão shine Logo de uma vez Tipo Estrela Não tem problema né Estrela Como vocês podem ver Tem sobrando tudo Não vou precisar De estrela De jeito nenhum Então É isso Só fazer a versão shine Mesmo E aproveitar Eles aqui no caso Tranquilo Beleza Cinquentinha também Tranquilo Ok Mais cinquentinha Só mais 150 Agora no caso né Podia ter uma coisa Para transformar Todos de uma só vez Que tivesse aqui No inventário Mas de boas Acontece Só vai de um em um mesmo Então vamos de um em um Beleza E aqui o último Draken Que está com o nome De Kendra Então é Tipo Draken ao contrário Caso não repararam Por que é Draken No caso Mas beleza Agora sim Estou com o time Formado daqui E é isso basicamente né Agora Literalmente Ficar lá Só Derrotando mais personagens E Tipo Girando mais personagens E vamos ver Se eu consigo pegar Mais personagens aqui E vamos ver se vem também O personagem aqui Do Mike né Porque tipo Ok Vim Draken E tudo mais Mas não veio um like Sequer Dessa vez Eu não vou na trial média Vou só ficar abrindo Realmente aqui E é isso Volto já com vocês E uma coisinha aqui Um spoilerzinho Deixa eu mostrar Quanto que eu estou de item Tipo Uma das coisas também De eu ter ganho Menos gemas Menos gemas É que isso aqui Tira um pouco Das minhas gemas Mas tipo O que eu tenho de item Eu já tenho 287 núcleos celestiais Então isso aqui Já dá pra pegar Bastante passivos E tudo mais E Aqui também Eu tenho 8 mil moedas de ensaio Então tipo Vou poder pegar Bastante grimório Depois também Isso aqui é bem interessante Com certeza Então bora lá Volto já com vocês Vou ficar girando um pouco mais E é isso Só bora Ok Vamos lá Estou de volta aqui Depois de um pequeno tempinho Simplesmente não consegui Pegar nenhum personagem Sequer Da versão Secreta Aqui no caso Mas já peguei Vários e vários E vários míticos Aqui no caso E como vocês podem ver Meu money Já praticamente acabou Eu acho que vai dar Pra completar o meu time Aqui Full mítico Só no caso Com esse aqui Que eu tenho de recurso Mas tranquilo Acontece Deixa eu ir nessa trial média Aqui Estou a fim de Então bora logo De uma vez aqui Rapidão E é isso Volto já com vocês Rapidão Só quando eu finalizar A trial média Tipo É bem rápido De verdade Mesmo Fazer trial média Afinal Tipo É só ficar parado Lá no meio E já completa Aqui no caso Então é isso Vamos aqui Rapidão Volto já com vocês Quando tiver finalizado Aqui essa trial média E já vamos coletar Uma quantidade boa Aqui de moeda Então só bora lá Volto já com vocês Só bora Ok Vamos lá Estou de volta aqui Literalmente Acabou a trial média Foi bem rápido mesmo Então já bora lá Fazer essas versões Shines logo De uma vez Eu estou com muito Personagem aqui Para fazer shine Então É isso Simplesmente Como vocês podem ver Todos esses draken Com nome ao contrário Aqui vou ter que fazer shine E é isso Então vamos só fazer Aqui rapidão Eu vou cortar Só para poder Já aparecer com todos Logo de uma vez Para não ficar Se eu quiser E ficaria com 9 milhões De força Que é a mesma força Do Kaido Valeria a pena Com certeza Valeria Sinceramente mesmo Mas não sei Se eu vou fazer Isso agora Aqui no caso Então bora lá Vamos ver O que eu posso fazer Agora né Tipo sem mente Eu acho que vou colocar O meu full energy De volta Tipo já acabou Minhas gemas lá Eu sei que poderia Farma mais Mas não estou afim Agora no caso Já consegui o que eu queria Que é o time full Aqui no caso Então já bora trocar Para full energy E ver O quanto que melhorou O meu click Porque tipo Eu estou de verdade Curioso Para saber O quanto que melhorou Aqui Faz bastante tempo Que eu não vejo Quanto que eu estou Ganhando de energia No caso Então já bora Descobrir Nesse exato momento Beleza Xadrez Passiva Estrela Classe mercenário Talento não tem o que mudar Tipo Continua a mesma coisa Sempre Família Divino Andes E o ego Infelizmente É o controle de bola Tipo Infelizmente mesmo Porque Sinceramente Tem tanta coisa melhor Que eu só consegui isso aqui Mas de boa Fazer o que acontece Então bora lá Prontinho Agora eu estou com Full energy Entre aspas Falta uma coisa ainda Na real está faltando Mais do que uma coisa Tipo Agora que eu reparei Ah tá Eu estou com a curse errada Aqui Pera aí Deixa eu colocar a curse certa Aqui Agora sim Agora sim Beleza 500 E foi para simplesmente 3DD Ok Não foi uma melhora Tão grande Sinceramente Tipo Eu esperava bem mais Mas de boa Tipo Faz sentido Não melhorar tanto Assim De uma só vez Afinal Tipo Eu só mudei Os personagens De 4 milhões Para 5.7 milhões E cinco Deixa eu ver Se é 5.7 mesmo É 5.7 Eu só melhorei De 4.5 milhões Para 5.7 milhões Então tipo A melhora Realmente não foi Tão grande Mas como vocês podem ver Tipo Se eu colocar Uma poçãozinha aqui E tudo mais De energia Com certeza Vai ficar Uma quantidade gigantesca Mas é isso Basicamente Eu comprei aqui Tudo que eu posso Comprar De Grimora Vou tentar Pegar Grimora Hoje sim Deixa eu só ver Uma coisa Se eu não me engano Eu esqueci de pegar O baú Como sempre Eu sempre esqueço De pegar esse baú Podia ter alguma coisa De pegar automática Tipo Eu sempre esqueço De pegar isso aqui E vale bastante A pena pegar isso Afinal Da redefinir Estratística Um monte de coisa boa Então sempre É válido Pegar aquele baú No caso Então bora lá Vamos começar Agora realmente A farmar Uma coisa Que eu estou precisando Primeira coisa Aqui É no lobby Literalmente Tipo Uma coisa Que eu não preciso Perder nada De energia Então eu vou estar Ganhando energia Enquanto eu estiver Fazendo Que é literalmente Tentar pegar A hana fruit Tipo Como vocês viram Anteriormente Eu tenho Bastante itens Aqui De pegar fruto Que eu fiquei Fazendo o chip Anteriormente Tenho 7k De itens E eu vou tentar Literalmente Pegar a hana fruit Sinceramente Duvido Já girei 8k Anteriormente Aqui Não veio Absolutamente Nada Então mais 8k Aqui Eu não tenho certeza Se eu vou ganhar Alguma coisa Realmente Então bora lá 0.05% De chance Volto aqui Com vocês Daqui a pouco Assim que tiver Finalizado aqui Esses giros Basicamente aqui Para você ter Produção No total 8k de giro Seria 8k de Frutas 8k de folhas Seria exatamente 1k de giro Tecnicamente Então Eu já girei 8k anteriormente Agora vai Ser quase Mais 8k Então Tecnicamente Eu vou estar Girando no total 2k Desde que veio A hana fruit Tipo Não sei se vai Dar para pegar Mas só bora tentar Se der certo GG Se não der Tudo bem Então só bora lá Volto já Com vocês Ok O automático Desativou Então Provavelmente Eu peguei Uma das duas Frutas aqui Ou foi Uma mera Repetida Ou foi A hana fruit Vamos ver Então Qual das duas Foi Por favor Que seja A hana fruit Que eu não vou Precisar Mais girar Que a porcentagem É a mesma Então pode vir Em qualquer Uma das duas Por favor Que esteja A hana fruit No meu inventário Vamos lá Vamos lá Vamos descobrir Por favor Por favor E ok Peguei a hana fruit GG Demais Ok Perfeito Já tem agora A última fruta Aqui No caso Interessante Com certeza Foi até que bem rápido Sinceramente Não girei quase nada Como se puderam ver Aqui no caso Tipo Muito pouquinho mesmo E agora Bora lá Para pegar Grimorios Grimorios Finalmente Grimorios Tipo Eu não sei Se eu estou com sorte Ou azar Mas bora Descobrir Aqui no caso Pode ser Que eu esteja com sorte Gastei toda a minha sorte Ali Pode ser Mas de boas Bora lá Então Vamos aqui Já começar Literalmente Farmando os itens Tipo Que esses itens Aqui Sério Esses itens Sinceramente Tenho 35 Beleza Vai dar para pegar Uns 30 Pelo menos Tipo É engraçado Eu tenho 35 Cada boss Dropa 4 Mas eu estou falando Vai dar para pegar Uns 30 Porque sinceramente Não para de dropar Esse item Que é Inútil Basicamente Eu não preciso Desse item E as vezes Nem dropa o item Também E tipo O motivo De não precisar Desse item É que eu tenho 25 mil Para que eu vou Querer mais dele Mas é isso Bora lá Então Vamos só Ficar derrotando Aqui Sem parar E torcer Para vir O item Certo Aqui para mim E não ficar Vindo esse item Aquele item No caso Inútil Aqui Que eu estou Falando dele E ele vem Pois é Bom Vamos só Cortar aqui E eu volto Com vocês Já completamente Aqui Com tudo Aqui no caso É Já tenho 30 Beleza Então Talvez Mas só talvez Mesmo eu fique Com uns 100 Desses itens Aqui Então Sobra lá Vamos pegar Os itens Aqui E eu volto Já Sinceramente A quantidade De azar Que eu estou Aqui Nesse coisa Aqui Não é brincadeira Tipo Simplesmente Estou com 65 E eu tenho Só 5 Militos Sobrando Aqui No caso E tipo Ainda continua Vindo esse item Inútil Que não serve Para nada E só Vai Tipo Ser excluído Automaticamente Porque Para que Eu vou Querer isso Aqui Sinceramente Tem outros Lugares Que pega Não faz Mas é isso Consegui aqui 72 Grimo Magic Runes Aqui Muito bom Com certeza Seria muito melhor Se tivesse 100% Garantia De dropar O item No boss Mas de boas Acontece Fazer o que Mas bora lá Então Vamos trocar Aqui No caso O segundo Grimoire Que eu estou Usando Por um Grimoire Aleatório Que eu possa Mudar Ok Grimoire Secundário Grimoire Das sombras E bora Tentar Trocar ele E vamos Ver O que Que vem Sinceramente Não sei Tipo Eu só preciso Dos secretos Agora Basicamente Então É isso Basicamente Vou ter que pegar O secreto Aqui Não tem Divino Aqui Então é 0.1% De chance De vir É um a cada mil Eu não tenho mil Sem chance De ter mil Mas é isso É só É só Vamos ver Vamos ver Se vai vir Alguma coisa Duvido Sinceramente Mas pode ser Que aconteça Algum milagre Aqui E eu realmente Pegue Algum Grimoire Aqui Realmente E como vocês podem ver Está bem rápido Realmente De girar Está até difícil De clicar Aqui no caso Então bora Só girar Essas aqui E eu volto Rapidão Com vocês Ok Vamos lá Tipo Literalmente Os últimos Treze giros Aqui Vamos ver Aqui com vocês O que Que eu vou Conseguir pegar Vento Sombrio 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 E acabou Pois é Acabou né Tipo Gastei todas As Magic Runes Aqui E novamente Não veio nada Sério Eu não sei O que falar Sobre essas Magic Runes Eu simplesmente Ignoro Só isso Vou ignorar mesmo Que é melhor Que eu faço Aqui no caso Beleza Bora só trocar Aqui o Grimoire Da noite De volta E agora Bora tentar Uma coisa Que é um pouco Melhor Que no caso Que é A FAMILY Família Família Não vou Falar Família Não né Tipo Vou falar Família Mesmo Que é Português E é Isso Tipo Aqui na Família Eu simplesmente Vou precisar Pegar Os divinos Sim Os divinos Tipo Sim Eu sinceramente Não acho Que eu vou Conseguir Pegar Os divinos Aqui Mas vamos Tentar Pode acontecer Algum milagre Com 700 giros Pegar Algum divino Mas é Isso Tipo Eu já Tenho Estrangeiro Já tenho Mais forte Vou só Tipo Qualquer um Dos dois Que vier Tá muito Bom Com certeza Então bora lá Vamos divino E bora Só bora né Tipo Tipo Se eu pegasse O One Punch Seria maravilhoso Porque o tanto Que eu já girei Anteriormente É muita Quantidade mesmo Então É isso né Só bora lá Então volto Já com vocês Vou girar os 700 Aqui E quando tiver Finalizado Eu volto Com vocês Provavelmente vai demorar Tipo 700 Não é pouca coisa Para girar Mesmo com Fast Spin Não é tão rápido Quanto as outras Coisas para girar Aqui no caso Então É isso Vamos ver se eu tenho sorte Alguma aqui E é isso Só bora Ok Vamos lá Infelizmente Como vocês podem ver Não deu certo né Tipo Família aqui Simplesmente Não vem nada E é isso né Fazer o que Infelizmente Aconteceu Beleza Fazer o que Acontece Tranquilo Tá Deixa eu voltar Aqui Deixa eu colocar Família Que eu tava usando Novamente Aqui de volta Família Beleza Mais forte E agora Literalmente Eu vou tentar Outra coisa Aqui também Que é O talento Tipo Eu sei que Isso aqui é quase impossível Sinceramente Mas vai que acontece Um milagre Que E simplesmente Eu pego o talento Rank Z Simplesmente Do nada Imagina Imagina isso aqui Um talento Rank Z Sim do nada Só Vamos ver né Pode ser que aconteça Aqui Tô com 1300 Um pouquinho Então vamos lá Só vou querer o Rank Z Aqui no caso E só bora Vamos ligar aqui E deixar girando Até parar No caso Aqui no Rank Z Que eu tenho certeza Que vai parar Dessa vez no Rank Z Afinal eu já gastei Tanto Outro coisa Aqui no caso E se não parar Eu volto Falar com vocês Que não parou Então é isso Então bora E acabou Que depois de muito Tempo aqui Não Eu não consegui pegar O talento Rank Z Pois é Não consegui pegar O talento Rank Z É triste né Fazer o que Sinceramente Eu achei que ia dar Pra fazer aqui Mas simplesmente Não deu certo né Acontece Acontece Bom beleza né Não tem mais muito Que eu possa fazer aqui Sinceramente Agora tipo Poderia tentar pegar Essa conquista aqui Que eu já tô bem perto Mas sinceramente Não sei se eu tô com vontade Nesse exato momento Mas bom É basicamente isso Pra esse vídeo né Tipo Eu consegui upar Um pouquinho aqui Consegui a Hannah Fritz Fiz um time full drag Aqui Que já dá pro gasto Sinceramente Dá pro gasto aqui Já dá pra mim ficar Um pouquinho mais forte Aqui no caso né Tipo Já tô ganhando Aqui Deixa eu mostrar Quanto de energia Eu ainda tô ganhando Mesmo a energia de antes Mas tipo Só pra mostrar Mesmo a quantidade De energia aqui É Eu acho que eu só esqueci De equipar O coisa do light speed Provavelmente Ah não É o talento O talento Beleza É o talento Rank Z Rank SSS Que eu tirei Aqui no caso Pra testar Pra girar no caso né Mas é isso Eu acho que deu pra entender O que eu quis dizer Tô aqui com 3.24 DD E é isso Basicamente né Deixa eu até mostrar aqui O quanto de energia Que eu fico Se usar a poção E tudo mais Dentro do Coisa de 2x energy Eu sei que Tá bem óbvio A quantidade que é Mas deixa eu só mostrar Rapidão né Que vai pra 18 quase 19 Eu acho que é 19 aqui No caso de energia Que eu vou estar ganhando É 19.45 DD Não é tanta coisa assim Dá pra melhorar Com certeza bastante Mas aqui Isso já tá muito bom Com certeza pra mim né Tipo Eu já tô ganhando Bastante energia Com isso aqui E bom É basicamente isso Pra esse vídeo Espero de verdade Você tem um salário do vídeo Deixa o like E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no próximo vídeo Com o canal Falou E fui pessoal Até amanhã E se inscrever no canal